Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando, bom dia. Terezinha, Catarina, bom dia. Corivaldo, mamãe bem fria, bem gostosa para a gente começar com alongamento. Bom dia, Alex. Claudinete, Luísa, sejam bem-vindos. Bom dia, Tati. Parabéns pelo seu dia. Está ficando mais velhinha hoje. Bom dia, Catarina. Bora lá, professor Joe. Vamos entrando. Então, pessoal, hoje a aula é de alongamento com uma toalha, tá? A toalha tem como função facilitar um pouquinho para quem tem um pouco menos de flexibilidade, um pouquinho mais de dificuldade de encurtamento muscular, né? Então, vai estar nos facilitando nos exercícios, tá certo? Quem não tiver, não tem problema, nada vai impedir de fazer os exercícios, mas quem conseguir pegar lá uma toalha pode ser de rosto, pode ser de banho. Quem tiver um pouquinho mais de dificuldade é bom a de banho, né? Que é um pouquinho mais comprida, tá certo? Bom dia, Luísa. Bom dia, Nadir. Saudades, né? Quanto tempo. Pessoal, estamos numa semana especial, que é a Semana Move. É uma semana onde o SESC faz muitas atividades, muitas intervenções para sensibilizar mais as pessoas a fazer alguma atividade física, né? As que não fazem. E as que fazem para estimular ainda mais, para que tenham uma vida ativa regularmente, né? Não adianta fazer exercícios só essa semana. Então, a gente está com uma programação diferente essa semana. Além das aulas tradicionais da semana, né? Regulares que a gente mantém de segunda a sexta. A gente vai ter aulas extras de todas as unidades do SESC. SESC São Caetano está em parceria com outras unidades. Então, além das nossas aulas regulares, a gente vai ter outras que acontecerão pelo Instagram às 16 horas. A de hoje será com o professor Diolino, uma aula de capoeira. Então, vocês vão fazer o alongamento comigo de manhã. E às 16 horas, pelo Instagram, a gente tem a aula de capoeira com o professor Diolino, tá? A gente espera vocês. E fora isso, a gente tem sempre, todos os anos, o Circuito Esporte Criança. E esse ano, como é virtual, a gente vai ter uma atividade diferente. Diariamente, a gente está postando uns vídeos de desafios, de fases, como se fosse um jogo de videogame, desafiando as crianças e as suas famílias para participarem e a cada dia passar por uma fase diferente até finalizar o jogo, tá? Estão ficando todas as fases salvas nas nossas plataformas, tá? E todos os dias tem a chamada para a próxima fase. Então, fiquem ligados, fiquem de olho e participem das atividades com a gente, tá bom? Sílvia, bom dia. Bom dia, Rê. Bom dia, Lini. Então, vamos indo, pessoal? Já deu o horário, tá? Peguem sua toalhinha e vamos esquentar um pouquinho, tá certo? Vamos lá, então. Lembrando que pelo Facebook, se a legenda atrapalhar para visualizar, é só arrastar para o lado direito, tá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Afasta as pernas um pouquinho. Eu estou de meia. Quem tiver com meia que escorrega, coloca uma meia antiderrapante ou então faz em cima de alguma coisa que não escorrega, tá bom? Pode ficar de tênis também, não tem problema. Vamos lá? Só aquecer um pouquinho a cervical. Traz o seu queixo no peito e leva lá atrás. Principalmente por estar frio, faz o movimento devagarinho. Vamos aquecendo devagarinho o corpo para não se machucar. Mantém os seus joelhos um pouquinho, relaxado. Isso. Olha para o lado, para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Leva a orelha na direção do ombro. Solta devagarinho. Normalmente essa região fica bem tensa, né? Então, solta bem levinha a musculatura. E gira bem devagarinho. Dá uma volta completa. E do contrário. Beleza. Vamos levar o ombro e o ombro lá para trás. Bem soltinho. Bem soltinho. Para frente agora. Sobe, desce. Um, dois, três, cinco, quatro, três, dois, um. Mantenha os seus joelhos um pouquinho relaxados. A gente vai subindo os braços. Tenta manter uma linha ré. Lá. Olha para o seu braço lá de cima e deixa o tronco inclinar um pouquinho. Vai crescendo esse braço. Lá para o teto. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. E vai escorregando um pouquinho mais. Três, dois. Volta devagar. O outro lado. Escorregou. Cresce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E voltou. Muito bom. Solta um pouquinho a lateral. A maioria dos exercícios, a gente vai estar fazendo uma média de 20 a 30 segundos na posição. Que é onde ajuda a musculatura a relaxar e ter uma amplitude maior de alongamento. Beleza? Solta. A gente está só aquecendo. Acordando o corpo para o alongamento. Movimento um pouquinho agora. Para frente, para trás. Vira com o bumbum lá para trás. E volta. Para deixar um pouquinho mais mobilidade com o abril. Deixe o seu joelho um pouquinho relaxado. Solta. Cinco. Quatro. Três. Dois. E gira grandão. Tenta tirar toda a tensão que possa estar na sua lombar. Isso. Para o outro lado. Muito bom. Só. Molejinho. Agora, ó. Não leva os seus joelhos para frente, tá? Sempre projeta um pouquinho o seu quadril para trás. Só para esquentar um pouquinho a musculatura da perna. Ficou lá. Eleva um calcanhar e o outro. Esquentando. Devagarinho, vai esquentando. Quem conseguir as duas, se não sentir nenhum desconforto, para mim, estrala tudo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Desceu soltando o ar. Solta os braços. Fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Segura. Lá na perna direita. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Troca de perna. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos afastar um pouquinho mais a perna. Volta lá na perna direita. E vamos flexionar sobre a perna esquerda. Um. Dois. Flexiona o máximo que conseguir. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E para o outro lado. Inverteu. Quanto mais eu afasto a perna e mais flexionar, vou sentir alongar mais. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Volta para o meio. Deixa os pés levemente espirados para fora. Solta o peso um pouquinho lá embaixo. Fazendo uma leve pressão com os cotovelos para os joelhos se afastarem um pouquinho. Solta o peso no quadril. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Volta. Tudo bem? Relaxa um pouquinho. Solta. Muito bem. Agora, a gente vai descer enrolando. Vai caminhar lá para frente, fazer uma prancha e retornar e sobe enrolando. Tudo bem? Quem não conseguir descer com a perna estendida, vai flexionando a perna para ir caminhando lá para frente. Tudo bem? Vamos lá. Queixo no peito. Enrolou. Vai descendo. Caminha devagarinho lá para frente. Estende o corpo. E encaixa o quadril. Tá? E volta. Após os seus calcanheiros no chão. E sobe enrolando. Tudo bem? Só mais duas. Desce enrolando. E vai caminhando. E encaixa o quadril. E volta. Sobe devagarinho. E enrolando para não ter problema de dar tortura. Última. Vamos lá. Já esquentou, hein? Vai caminhando. E encaixou. E bom. E subiu. E volando. Muito bom. Solta um pouquinho. Vamos para a parede mais próxima que vocês estiverem. Daqui a pouquinho a gente vai para o chão. Tudo bem? Apoia na parede. Afasta bem as pernas. Vamos flexionar. Perna contrária da parede. Cresce. Inspira. E solta. Fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. É só virar o lado agora. Vou fazer para o para a parede. Afasta bem. Flexiona a perna de fora. Inspirou. E. Olha. Deixa o braço sempre por cima da cabeça. Não passa na frente, tá? Cinco. Quatro. Três. Dois. E volta devagar. Agora de frente. Põe as mãos na parede. Tenta fazer uma mesinha com o corpo. Fica aí um pouquinho. Só vai relaxar um pouquinho. Um joelho e o outro. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Solta lá embaixo. Relaxa. E sobe devagarinho. Tudo bem, pessoal? Eu já vou tirar a luz. Porque para mim já esquentou. Toma uma aguinha. E vamos agora para o chão, tá? Pega o seu coxonete. E, ó, quem quiser pegar uma almofadinha, para não incomodar o joelho, pode pegar também. No meu caso, eu uso, porque incomoda bastante o joelho, tá? Deixa a sua toalhinha aí, do lado. O que nós vamos fazer, ó? Quem tiver com a toalha grande, dá uma enrolada nela, tá? E vamos deixar ela na forma mais curtinha, por enquanto. Eu vou apoiar um dos joelhos, o outro pé lá na frente. O pé de trás, vocês vão deixar aí prontidão, dedinhos apoiados ou relaxados. O importante aqui, ó, você manter o alinhamento do quadril, tá? Não deixar ele virar para o lado, que a tendência é ele virar para o lado. A gente vai só mobilizar, ó, trabalhando um pouquinho com a flexibilidade do quadril. Só que a gente vai coordenar o movimento de braço. Quando for para frente, inspirou. Quando for para trás, vocês vão, ó, soltar o ar na perna da frente, trazendo o contínuo até para cima. Inspirou e... Dois. Três. Quatro. Vai crescendo lá em cima. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vai ficar lá em frente. Direciona bem o seu quadril. Respira. Pés. Nove. Oito. Sete. Importante o joelho da frente não passar da linha do seu tornozelo, tá? Para não forçar os joelhos. Volta para trás. Coloca a toalhinha lá atrás do seu pé. E fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Alonga as costas. Voltou. Troca de perna. Vamos lá. Mesma coisa. Posiciona lá na frente. Inspira lá na frente. E voltou. Solta o ar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos ficar lá na frente. Respira. Deixa o quadro bem viradinho para frente. Contraia o abdômen. Para não forçar o lombar. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai lá para trás. Põe a toalhinha lá embaixo. Cresce as costas. Puxa bem a pontinha para trás. Três. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Relaxe. Deixa a toalhinha de lado um pouquinho. Continua um dos joelhos apoiados na almofada. E a gente vai escorregar uma das pernas na lateral. Certo? Quem conseguir, fica aqui. Quem conseguir, desce um pouquinho mais. O detalhe não é para levar o quadril lá no seu calcanhar. O peso tem que estar entre as duas pernas. Bem no meio. Tudo bem? Vamos lá. Vai respirando. Conforme vai relaxando, vai descendo um pouquinho mais a perna. Respira. 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 Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. E volta. Bem devagarinho. Senta lá atrás um pouquinho. Voltar sempre devagar. Para não ter problema de machucar. Está bem? Vamos lá para o outro lado. Escorrega a perna na lateral. E fica. Quem tiver com a mão apóia para o chão, tem que tomar mais cuidado ainda com a sua lombar. Contrair bem o seu abdômen. Senão, a tendência é forçar a lombar para baixo e doer. Respira. Vai respirando. Vai tentando descer a perna um pouquinho mais. Só mais dez. Nove. Oito. Olhando para o chão, para não forçar a cervical. Cinco. Quatro. Três. Dois. Volta devagarinho. Senta lá. Dá uma compensadinha. Muito bem. Vamos sentar agora? Tentou. 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 Abraça os dois joelhos um pouquinho. Dá uma compensada na lombar. Respira. Muito bom. Vamos deixar uma das pernas flexionadas, os braços na lateral. Estende uma das pernas. Sem tocar no chão. Sem tocar no chão, a gente vai subir com a perna estendida. Mostra o calcanhar e desce. Só dez. Vamos lá. Mobiliza o calcanhar. Desculpa, mobiliza o tornozelo. Um, dois. Dois. Três. Relaxa a cabeça. Quatro. Cinco. Seis. Três. Tentou. Sete. Oito. Nove. E dez. Troca a perna. Misma coisa. Subiu. Estendendo o pé. Volta mostrando o calcanhar. Um. Dois. Mobiliza o tornozelo. Três. Quatro. As mãos ficam bem apoiadas no chão. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. Pegue a sua toalhinha que está aí do lado. E vamos apoiar atrás de um dos pés. Como tem o apoio da toalha, vocês vão conseguir estender bem essa perna, tá? Empurra seu pé contra a toalha e puxa com as mãos. Quem tem menos flexibilidade, segura nas pontinhas. Quem é mais flexível, segura mais perto do pé. O importante é não tensionar os seus ombros. Fica lá um pouquinho. Dez. Nove. Oito. Mostra o calcanhar bem para o teto. Cinco. Seis. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou segurar com a mão contrária da perna. E o outro braço vem aqui na lateral. Vou cruzar essa perna lá para o outro lado. O importante é não tirar esse ombro do chão. Então, puxa a lateral. Vocês vão sentir alongar a lateral da perna. Vai até o seu limite. Fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta devagarinho. Troca de mão agora. Segura do mesmo lado da perna. Deixa o outro braço lá no chão. Vou puxar essa perna lá na lateral. O importante aqui é manter os ombros e o quadril do lado oposto da perna apoiado no chão. Depois que leva a perna na lateral, vai tentando puxar um pouquinho essa perna na direção do seu ombro. E fica. Respira. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Muito bem. Troca a perna. Mesma coisa. Primeiro a gente vai estender lá para o teto. Aproveita que tem a toalha. Estende bem os seus joelhos. Empurra a toalha com o seu pé. E fica. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Segura com a mão contrária da perna. Deixa o outro braço apoiado no chão. E cruza. Fica um pouquinho. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Dois. Dez. Volta devagar. Segura com a mesma mão da perna. O outro braço na lateral. Mantenha esse quadril apoiado. Leva o máximo que conseguir. E vai puxando essa perna na direção do seu ombro. Fica. Contrai o seu ombro. Do ombro. Respira. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Dez. Dois. Um. Volta devagarinho. Isso. Abraça os dois joelhos. Traciona um pouquinho. Traz os seus joelhos na direção do ombro. Vamos cruzar uma das pernas na frente. Fazer o número quatro. Tá? Passa a toalhinha pelo meio. E puxa. Respira. Inspira. Solta o ar. Toda vez que soltar o ar, vai tentando tracionar e puxar um pouquinho mais a perna. Inspira. Solta o ar. Puxa um pouquinho mais. Deixe os seus cotovelos apoiados no chão. Relaxe os seus ombros. Respira. Respira. Relaxe. Inverte as pernas agora. Cruza a outra. E puxa. Traz os seus cotovelos no chão. Traciona as pernas. Aproveita que tem o auxílio da toalha. Vai tentando puxar um pouquinho mais. Relaxa bem as costas no chão. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta devagarinho. E agora a gente vai deixar a toalha em barca atrás dos dois joelhos. Vocês vão tracionar um pouquinho as pernas na direção do seu peito. E a gente vai alternar uma e a outra. A intenção é não deixar a perna voltar quando ela estender e sim manter esse ângulo que a gente puxou. Porque eu não conseguir estender totalmente a perna, não tem problema. Mas mantenha ela tracionada aqui. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. E as duas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. A perna começa a querer voltar um pouquinho. Segura. Sete. Oito. Nove. Estendeu. Mostra o palcanhar lá para o teto. Mantém um pouquinho aí. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Relaxa. Muito bom. Só um pouquinho. E vamos sentar. Tudo bem, hein, gente? Quem quiser tomar um bolinho de água? Tudo bem? Seguinte. A gente fica todo descabelado, né? Apóia a toalhinha lá em um dos pés. E puxa. E puxa. Quem quiser dobrar a toalhinha ao meio, vai de acordo com a flexibilidade de cada um. Puxa. Vamos tentar ir alongando essas costas. Não deixar curvadinho, tá? Cresce. E puxa, ó. Bem a pontinha do pé lá para trás. Fica. Vá inspirando e expirando. Toda vez que solta o ar, tenta descer um pouquinho mais. Quanto mais tempo na posição a gente fica, mais a gente vai conseguindo relaxar a musculatura e ganhar mais amplitude de alongamento lá, tá? Muito bem. Agora, essa mesma perna, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estender e flexionar ela fora do chão. Só que eu vou fazer uma combinação de rotação de tronco. Então, eu vou segurar com a mão contrária do pé a toalha. Toda vez que eu estender a perna, eu vou fazer uma rotação no tronco. E olha lá para trás. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o movimento agora da perna é mais para frente do que para cima, tá? Então, vai lá. Solta o ar. Inspira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E vou segurar lá na posição. Cresce as costas. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E volto. Muito bom. Vamos para a outra. Estender a mão no chão. Alonga as costas. Inspira. Respira. Vá tentando descer um pouquinho mais. Vá tentando descer um pouquinho mais. Vai descendo as costas. Puxa bem a pontinha dos pés lá para trás. Só mais dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, muito bem. Seguro com a mão contrária da perna, então eu vou inspirar, estendeu, faz a rotação lá para trás e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a última vai segurar, tá? Respira, sobe as costas, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Relaxa. Muito bem. As duas. Estendeu. Senta bem em cima dos seus riscos, bem em cima dos ossinhos lá do quadril. Inspira, solta o ar, desce. Inspira, solta o ar, desce. Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem. Agora, a gente vai apoiar os dois pés. Vai tentar buscar o seu ponto de equilíbrio. E vamos primeiro só tirar os seus pés do chão e cresce as costas. Fica. Um, dois, três, quatro. A toalha vai ajudar muito nesse exercício, vai te dar mais apoio, mais equilíbrio. Quem conseguir, tira a toalha, faz com as mãos fora, estendidas à frente. Tá? Lá. Mantém. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Relaxa. Volta devagarinho no chão, relaxa um pouquinho. E o próximo, agora a gente vai tomar a mesma posição. E vamos estender as duas pernas. Quem conseguir, quem não conseguir, mantém aqui flexionada. E estendeu. E fica. Tirou o equilíbrio? Vai novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Contrai seu abdômen. Seis, sete, oito, nove. Mais dez. Nove, oito, sete, seis, cinco. Quatro, três, dois. Desce devagarinho. E vai lá na frente. Muito bom. Deita novamente um pouquinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Só que nós vamos deixar pé com pé agora. E os seus joelhos bem afastados. A gente vai deitar, relaxar a cabeça. Tracionar esse cotovelo lá no chão. E ir aproximando o meu calcanhar da periga. Tá? Tentando manter esse relaxamento dos seus joelhos. Um, dois, três. Leva o seu abdômen para baixo. E fica. Puxa um pouquinho mais. Vai tracionando. Vai puxando esse calcanhar na direção da periga. E relaxando ainda mais os joelhos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta bem devagarinho. Tira a toalha agora. E nós vamos afastar as duas pernas. E vamos apoiar as mãos na parte interna da coxa. E fica aí um pouquinho. Respira. Podemos deixar os pés relaxados. Os joelhos um pouquinho relaxados também. Desce o seu abdômen. Inspira. Solta o ar. Toda vez que solta o ar, vai tentando descer um pouquinho mais as pernas. Mantenha aí mais um pouquinho. Respira. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos devagarinho fechando. Pode ajudar com as mãos. Restente. Deixa as mãos ao lado do corpo aqui, ó. Mantenha as pernas aí um pouquinho. Força. Contraia o seu abdômen. Mostra o calcanhar lá para o teto. Dez. Nove. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Flexionou. Volta devagarinho no chão. E agora, ó. Posição de sapinho. Pé com pé. Contraia o seu abdômen. Tenta manter o máximo que você conseguir. A sua lombar próxima do chão. A tendência é ela querer sair. Então, dá uma ligeira encaixando no quadril. E tenta relaxar os seus joelhos. E nessa posição, vamos trabalhar um pouquinho da respiração, tá? Inspira. Faz o barrigão. E solta. Relaxa os braços. Inspira e expira. Foca atenção na sua respiração. Quem quiser fechar os olhos um pouquinho. A intenção é ir relaxando esse quadril, tá? Relaxa. E a perna vai se atendendo. E os seus joelhos vão se aproximando do chão. Quem sentiu algum incômodo na lombar, deixa a perna flexionada aqui, ó. Tá? E respira. Só faz a respiração. Mais um pouquinho. Um. 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 Isso. Bem lentamente, bem devagarinho. Vai para cima dos joelhos. Puxa um pouquinho aqui. Mobiliza um pouquinho a articulação do quadril. Gira um pouquinho. Do contrário. Um. 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 Uh How says. Um. Um. Mais uma vez, alonga, espreguiça, bem gostoso, como se estivesse acordando agora e relaxe. Flexiona as suas pernas devagarinho, vai deitando de lado, vai sentando. Deixe as pernas da forma que achar mais confortável, traz uma orelha lá no seu ombro. Doce. 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 Vira, cresce. Um, dois, três e... É isso aí, pessoal. Estão aí? E aí, foi tudo bem? Tudo certo? Conseguiram fazer? Saudades, não é, Catarina? Então, é isso aí, pessoal. Deu para a gente começar o dia de uma forma mais gostosa, né? Alongamos um pouquinho. Estou toda descabelada. Deu para a gente começar a despertar o corpo, né? Para o dia que vem aí. Deixar ele mais ensolarado um pouquinho, né? Para enfrentar o nosso dia. Espero que vocês tenham gostado. Então, só lembrando, tá? Que delícia, Silvia, que bom! Hoje, pelo Instagram, às 16h, tá? A gente tem a capoeira com o professor Diolino. Amanhã, a gente vai ter pelo Instagram também, como toda semana, às 10h da manhã, aula com a professora Fátima, tá? Ela vai trabalhar com estepe e abdominal. E, na sexta, a gente tem GMF na cadeira com a professora Rose, tá bom? Então, fiquem sempre com a gente, nos acompanhem. Acompanhem a programação da nossa semana especial, essa daqui, Semana Move, tá? Obrigado, Prit, Anilza, Marinês, Odailza. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Maravilha de aula, Adelaide. Que gostoso! A gente sempre pensa numa aula bem especial pra vocês, tá? Com muito carinho. Ô, Silda! Você chegou agora, Silda! Acabamos de alongar. Mas não tem problema, não. Silvio, valeu! Essa aula fica gravada, tá? Então, depois você olha lá e faz, tá, Silvio? Você que adora, né? Um alongamento, tá bom? Prolinda, obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, pessoal, pela participação, tá bom? Então, até uma próxima. Beijão pra vocês, tá?